O desafio nesse exercício é implementar uma função que recebe um array de arrays e retorna um objeto em que os itens do índex 0 dos arrays devem ser as chaves desse objeto e os itens do índex 1 dos arrays devem ser os valores das chaves do objeto. Roger, eu estou vendo você falar chave. Chave e propriedade de um objeto são a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa. Chamar de chave é importante nesse exercício por causa de uma convenção que eu vou te mostrar daqui a pouco. E, ó, caso você não entenda alguma feature que eu vou usar para resolver o exercício, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para as aulas complementares onde eu explico com mais detalhes como funcionam as features que eu usei. Então, primeiro, assiste esse vídeo e depois você assiste as aulas complementares que eu vou deixar aqui na descrição. Se eu olhar o console, eu vejo um reference error dizendo que a array to object is not defined porque ainda não existe uma função array to object no meu código. Se aqui acima eu declarar a array to object, então const array to object recebe uma error function. Só de fazer isso, se eu testar o meu código, o erro não é mais exibido e undefined foi retornado. Por que que undefined foi retornado? Ele foi retornado porque essa função não está retornando um valor. Em JavaScript, um pedaço de código que não lança um erro ou não retorna um valor, retorna undefined. Então, como essa função não está retornando um valor, quando ela é invocada aqui no console.log, por baixo dos panos, ela retorna undefined. Só que, ao invés de retornar undefined, agora eu vou implementar o código que vai fazer ela retornar um objeto a partir do array que ela receber por parâmetro. Então, eu vou inserir um parâmetro arr, que é uma abreviação da palavra array. E como eu quero que ela retorne um objeto a partir de um array, eu vou usar o reduce para fazer isso. Por que que eu vou usar o reduce? Porque quando eu quero percorrer um array para gerar um outro tipo de dado, esse é um caso de uso típico do reduce. Então, para essa função retornar o objeto que o reduce vai gerar, eu vou invocar arr.reduce, que recebe uma função com os parâmetros acc, que é uma abreviação de accumulator, recebe um parâmetro item, que corresponde a cada item do array. E como segundo argumento do reduce, eu vou inserir um objeto, porque é esse tipo de dado que eu quero que o reduce gere. Agora, dentro da função, eu preciso, de alguma forma, fazer com que prop1 seja uma chave, value1 seja o valor dessa chave, e eu preciso fazer com que esse par de chave e valor esteja dentro desse objeto que o reduce vai gerar. E o mesmo vale para esses outros arrays. Como que eu adiciono um par de chave e valor num objeto vazio? A forma intuitiva de fazer isso é a seguinte. Eu referencio o acc, que nessa primeira execução do callback, armazena esse objeto vazio, insiro o .item, e como o item, teoricamente, está armazenando esse primeiro array, para criar uma chave prop1 no objeto, eu insiro o colchete 0, para que essa expressão resulte na string prop1, e vou fazer essa chave e receber item colchetes 1, que resulta nesse segundo item do array. Como o reduce sempre precisa retornar o valor que eu quero que esse parâmetro a cc armazene na próxima execução do callback, aqui abaixo, eu vou retornar o accumulator, porque o accumulator armazena o objeto que o reduce está gerando. Então, essa é a forma intuitiva de criar os pares de chave e valor num objeto. Só que se eu olhar o console, eu vejo um type error, dizendo que não é possível setar uma propriedade 0 de undefined. Como assim? Se eu clicar na linha do erro, o DevTools me mostra que o erro foi lançado no colchete de fechamento da expressão que tenta criar uma chave no objeto. Como que eu investigo o que aconteceu aqui? Como eu sei que esse parâmetro a cc armazena um objeto, eu vou verificar essa expressão a cc.item. Então, se aqui acima eu invocar um console.log que recebe a cc.item, eu vejo que a cc.item retornou undefined. Se aqui abaixo eu inseri undefined colchete 0, que é o que a expressão a cc.item colchete 0 está fazendo, eu vejo o mesmo erro exibido. A única diferença é que na mensagem desse erro abaixo, ele diz que não consegue ler a propriedade 0 de undefined. Ou seja, o undefined não contém uma propriedade 0. Lembrando que essa sintaxe de colchetes tenta acessar uma propriedade de um objeto, e esse erro aqui acima, ao invés de ler, está dizendo que não consegue setar a propriedade 0. E ele está dizendo setar porque aqui nessa linha, eu estou tentando setar, eu estou tentando criar uma propriedade. Só que setar essa propriedade usando a sintaxe de ponto não está rolando. Por que não está rolando? Porque item é uma string. Observa que se aqui no console eu inseri uma let obj, que recebe um objeto vazio, se eu tentar usar a sintaxe de ponto para criar uma propriedade como uma string, então obj.string prop1 recebe uma string value 1. Um erro dizendo que a string é inesperada, é lançado. Se eu clicar na linha desse erro, olha onde o console está me mostrando que esse erro aconteceu. Exatamente no ponto. Por que exatamente no ponto? Porque quando eu quero criar uma propriedade através de uma string, ou uma variável, ou uma expressão, eu preciso criar essa propriedade de forma dinâmica, usando a sintaxe de colchetes. Observa que se eu voltar aqui no console, e tentar criar a propriedade usando colchetes, então obj.colchetes.string prop1 recebe uma string value 1, quando eu executo a expressão, ela retorna o valor da prop1. Isso significa que a propriedade foi criada. Se eu executar obj.prop1, value 1 é retornada, e se eu executar obj, eu vejo que agora o objeto contém a propriedade prop1. Então, se eu remover esse console.log, e ao invés do ponto, eu envolver o primeiro item do array em colchetes, agora sim eu vejo o objeto gerado, porque com a sintaxe de colchetes, é possível criar propriedades em um objeto de forma dinâmica. Agora, existe uma forma de eu evitar essas duas expressões de item em colchetes para acessar os itens do array. Como esse parâmetro item recebe um array que contém dois itens, e o primeiro item representa uma chave do objeto, e o segundo representa um valor, eu posso fazer um destructing nesse array, vou nomear o primeiro item como key, o segundo item como value, e agora eu vou substituir item colchete 0 por key, e item colchete 1 por value. E essa é a convenção que eu mencionei no começo do exercício. Geralmente, nos códigos que você vai ver por aí, quando acontecer um destructing em que o primeiro item do array deve ser a propriedade de um objeto, e o segundo item deve ser o valor, provavelmente o nome do primeiro item no destructing vai ser key. Dificilmente você vai encontrar alguém nomeando esse item como prop ou property, só para você ficar ligado nessa convenção. Se eu olhar o console, o objeto continua exibido. E uma última melhoria que eu posso fazer é nomear scalback, esse reducer. Ou seja, mesmo que eu não vá usar scalback em algum outro lugar na minha aplicação, eu vou armazenar ele em uma const. E eu vou fazer isso por dois motivos. Primeiro, quando eu bato o olho nessa expressão, é mais fácil eu ler o nome da ação que essa função está fazendo, ao invés de ler toda a função. E o segundo motivo é que eu quero evitar a falta de informações caso eu precise debugar essa função no futuro. Como assim? Se eu fizer essa função lançar um erro, se eu remover um C, por exemplo, observa que essa primeira linha abaixo da mensagem do erro mostra um link para a linha onde o erro foi lançado. Agora, se eu armazenar esse callback em uma const, então const create obj, que recebe esse callback, e se eu só referenciar a create object, agora, a primeira linha abaixo da mensagem do erro, além de mostrar o link para a linha onde o erro foi lançado, exibe o nome da função que lançou o erro. Em um momento de debug, quanto mais informações você tiver para consertar o código, melhor. E você consegue obter essa informação quando você evita declarar funções anônimas no código da sua aplicação JavaScript. Claro que vão haver exceções, mas no geral, o melhor é evitar funções anônimas.